Qual que é o nome? Qual que... Qual que era o... Qual que era o nome dele aí? Ah, ele tinha alguma coisa. Ele não vai banir? Não, velho. Tem que ver que ele hacke no server, cara. Ele não serve. Ele usa hack nobs? A gente garante, só porque ele falou. Se ele escrevesse no chat o server que ele usou, podia tirar um print e banir. Cê pode chegar lá no meu Skype e falar assim, eu uso hack do CTF, meu nick, sei lá o quê. Se não fosse o nick aquele que cê falou. Ah, que seu vacilão. Nossa, eu pego e chego assim no Skype. Meu nick, aí eu coloco seu nick aí e uso hack do CTF. Velho, ô raça, mano. Eles assassino filha de uma puta. Eu tô num lugar muito apelão, velho. Sabe aquelas duas torres que tem na ponte? Sabe aquela torre que tem na ponte em cima? Eu tô numa vagabunda, velho. Eu tô lá. Qualquer flecha que eu acertar em algum carinha, mata na hora. Pra você ver os carinhas. Mata o vacilão, mata o vacilão, mata o vacilão, mata o vacilão. Toma, eu morri. Use ou join a seu canal. Alguém tá louco aqui. Eita, tá, né? Pandalabra da mãe, vai te ferrar. Pera, foi, cara. Ajuda aí. Morri pra pandalabra. Que bosta. Eu não posso falar onde eu tô, senão os senhores do time contraram vão lá me matar. Velho, assassino laga de me focar, velho. Eu que amo essa porra. Eu drofava tudo. Jogo muito. Adoro assassino que me foca quando eu tô de arqueiro, velho. Então dá hora matar. Olha isso. Matar assassino do teu de arqueiro, porra. Mas o filho dele vai me matar no Void. Pera da puta. Tô lá de novo. Tô lá. Que bosta, eu não morri de novo. Epa. Pera. E aí, quer ó. Gosta de headshot? E aí. Morreu. Não me matam aqui, por favor. Só assim, né velho? Por que você não mata de frente, mano? Você é arqueiro, né? Incendiário. Vou lá. Morre do mesmo jeito, cara. A classe mais apelona do jogo. Morre do mesmo jeito. Achei um carinha. Vai morrer tio. Oi carinha. Vai morrer tio. Oi coelhão. Nossa, velho arqueiro. Filho de uma puta, mano. Barra classe assassino, velho. Tá me tirando. Tá me tirando. esse cara já. Achei um arqueiro. Vacilão. Vai se ferrar. Aquilo do caramba. Matei e morri. Matei o NCK Games e morri pro Notville. Mata esse vacilão aí, ó. Mata, mata. Mata, mata. Mata, mata, mata. Ele é lagado esse moleque. Moleque é mó lagadão. Mó bobão também. Pode. Que que eu quero? Que que. Velho, para. Arqueiro chato, mano. Caralho. Tem que dar zigue-zague, cara. Aprende. Não, que porra de zigue-zague. Esse moleque é tudo viciar em boot do caralho. Acerta você correndo, velho. Na moral, velho. Eu honraça do caralho. Na moral, eu irritei com esses caras também. Vai morrer tudo. Vai morrer tudo. Falece, vai, vai. Falece, vai, vai. Tá tirando o meu KD, velho. Filho de uma puta. Vai se fuder, Noto. Velho, tá tirando o meu KD, mano. Na moral. Porra, velho. Tava em 50 do CTF. Agora tem que dar em baixão por causa desses arqueiros. Filho de uma puta. Não, velho. Não vou xingar. Como assim, cara? Rank é captura no KD, porra. Como que é seu nome? Como que é seu nome? Quem que tá xingando pra caceteir como que é o meu mesmo? Eu vou... Tá fudindo. Tá fudindo, cara. Caralho. Para, velho. Não, vai de guerreiro, velho. Eu não vi, caralho. Eu não vi. Eu só joguei. Caralho. Vai tomar no seu cu. É, eu vou dar a volta na pontezinha que tem ali. Puta, que pariu, hein. Caralho. Caralho. Eu tô 1 barra 2. 5 barra 4 ficar de arqueiro. Olha isso, velho. Só sabe fazer isso, arqueiro, velho. Só sabe fazer isso, mano. Olha. Imagina aí que tá diante de gnocchi, velho. Vacilão. Morre também. Cansei de brincadeira dessa porra. Não, não tá, não. Ah, gastei um negócio a mais. Falou essa louca. Eita, porra. Eita, porra. Legal, mata. Ah, maguchá. Ah, caralho. Porra, nóis. Ah, outros arqueirão, vacilão ali. Vai morrer tu também. Ah, vai. Se fode. Vai, me acerto, então. Vai, acerto, 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 acerto. Eu não vim me acertar. Vai, vai, vai. Acerta mais. É isso. Eu jogo do Ola, vacilão. Ai, ai, ai. Vou morrer. Eu não tô acessando muito noob, velho. Consegue nem mirar no cara, porra. Eita. Eu tirei meu FOV, mano. Eu não consigo jogar, não. Por causa da velocidade. Pera aí. A primeira coisa que tem velocidade, velho. Só se rodar que você combate. Não, velho. Eu tô falando... Eu tô falando do FOV, vacilão. O FOV fica muito pra trás. Fica escroto pra caralho. Pau FOV, o meu tá no 90. Não deixo no 100 pra mim. Eu coloquei no 100. Fica melhor, velho. Na moral. Deixa no 90. Eu tava jogando no que? Tava jogando no que pro? Essa porra não tinha, sei lá. Não dá, velho. Você não consegue nem ver. Conceito. Conceito, sei lá. Ele deu chat. Bughead. Bughead, cara. Bughead, bughead. Bughead. Tava jogando no... Eu moro toda hora. Eu tô com caralho. Vinte e sete barra dez, velho. Vinte e sete barra dez, velho. Vinte e sete barra dez, velho. Vinte e sete barra dez, não vou falar um na... Eu tô com caralho. mano vai sutil, não tá aqui, na moral olha isso, eu vi que porra eita eu ainda tô com 4 velocidade ainda cara que lag mano é fps tem 500 aqui que é o lag que te onde que olha fps ah aperta f3 olha lá em cima pra você não pegando o meu canal fps onde que olha fps eita porra eita porra eita porra não é multiplier eu sei mas eu tô eu tô jogando daí o que que tem que tá escrito aqui que só como desse ferro é assim que é a empresa negócio FPS a uma tá rodando em 14 FPS porra eu tô para de gravar e ver o meu cara 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 se eu dei você tá rodando em 500 FPS 500 FPS não falou que você é meio lagado você sabe então eu sei cara filho de uma Eu sou lagarto, eu sou dos TPS 2 FPS Deve que todo mundo é lagarto Cara, então você não joga então mano Eu tô 75 Olha aqui esses guerreiros, tudo bosta esses guerreiros, nem irritável Só dá uns straights marotos nele e ele não faz nada Dá um block hit pra você ver aqui ó Tô tentando, tô terminando essa porra Ontem eu fiquei a tarde treinando um block hit Na moral mano Na moral treinando o dia inteiro essa porra Vem pra caralho Vem aqui cara vem Vem, vem Mano tem muito efeito ali no 5ziger Olha esse aqui que é o que velho Mano esse Samuka, esse cara é mó lagadão Vem aqui velho Brasil mano O endereço vai acabar velho Mano o... Pronto Tô no meu lugar agora Caralho Tocar uns ovinho nos... 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 no Note aqui ó Pro Note ficar bem asgueiroso assim ó Isso, desulta velho Da peca, Nult, sa peca Da peca Nult, sa peca Eu não consigo ver nada véi Da peca Nult, sa peca Da peca Olha que notícia Tem, tem, tem um... tem um químico focando Vá, dois assassinos assim Assassino, eu tô de ninja, vacilou Tinha um assassino velho, tu viu não? Era eu Não, tava só eu e você velho Não, tinha outro assassino Ai Vitor Não era o Vitor Não era o Vitor Ai racista Tava tão sexy, tava nem vendo 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 Tava tão sexy, tava tão sexy, tava nem vendo Mostra se não mata com quantas flechadas, noco Ih, tá flechada? Ah, com uma se você tiver vinte blocos Ah, bate em dois hits, geralmente Nenhuma cara, cheio Olha só Olha só, olha só essa mocha Um Eu boto aqui Ah, não parou Ai vida, um lixo Dois Dois Viu, claro Eu subiço meu hit Eu subiço meu conceito é uma bosta Eu subiço meu conceito é uma bosta Eu subiço meu conceito é uma bosta Eu demorei pra te dar o segundo hit Taca uma enderbrilla aqui Vamos tacar uma enderbrilla Vamos tacar uma enderbrilla Eu tirei Vamos tacar outra enderbrilla Eu tirei Tira aqui esse narqueiro velho Tocando uma enderbrilla Tocando uma enderbrilla Eu sou arqueiro Tô bom Ele é classe boa Mata, Vitor, mata, mata Nossa, Vitor Classe mais atelona que tem arqueiro Sei lá, velho Ele me irritou de lado, porra Porra Porra, hein, Vitor Tá jogando bem, hein Cara, se ele me irritou de lado, a porra é minha Aham Me irritou de lado, velho Fei nada Só assim, né Como que eu posso fazer, né Ele barra aqui Cara, eu vou ocupar a bandeira daqui de contrário Tô nem aí, foda se eu morrer Vitor, moleque, virou pra ele e morreu, Vitor Vai, Steve Velho, ruim Mano, tinha que dar mais carne nesse ninja, na moral Ele ainda se vinha sem armadura, mano, muito cuzão Fica na frente, velho Mano, tu teleporta Tu fica invisível Tu deixa os negoceiros Tu tem a espada de verra fiada 4 Vai se fuder aqui, ó Pô, nesse velho Pô, nesse Pô, nesse Negócio, nega, essa Negócio, nega, essa Pelão, velho Assim, assim, né Pula aqui, ó Ó, ó Caraca Mas vai te matar, cê tá com a perola pra longe Fica invisível Depois cê volta e bate nele de novo Vai se enxergar, cê menos carro Não, Deus não põe isso Deus não quer isso Deus não quer isso A panda labra passou por mim, beleza Deus não quer isso, então não vai fazer isso Foi a panda labra E aí, cara, e aí, cara Eita caralho Mas, amor Mas, amor Vamos, caralho Vamos ser amigos Vamos ser amigos Mas, isso Tá bem Ah mano, o soldado quer O soldado quer pegar a bandeira, velho Quem Não, lixo, velho Eu tô lagado Aqui tá liso, hein Aqui tá liso Aqui tá liso É, aqui também Tá tudo bom É, cara, e aí que laga no CTF Matei Ahhhh, nerd place pvp Matei um Matei um Matei um Matei um Mano, é tão da hora for causa assassino Que chato que eles me focam Olha, eu piso na esponja Eu vou e volto Sério? Isso é bug, meu É a gente se laga pra todo mundo assim É a gente se laga pra todo mundo assim É a gente se laga pra todo mundo assim É a gente se laga pra todo mundo assim É a gente se laga pra todo mundo assim Corri pro Valdores, né? Beleza É a segunda vez que eu jogo no CTF É muito vermelho que ele tá aqui no... Ah não É muito CTF na veia, né? Só agora que decidiu que eu te matei Quem é que é do vermelho? Quem é do vermelho? Quem é do vermelho? Eu 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 Tá... Fala o skin de vocês Skin, porra Como é que eu vou falar mi skin pra você, cara? Mi skin é linda, pronto Quem? Fala skin, mano Só pressão no nome, velho Esquece skin Você não joga por skin Joga por novo Eu jogo por skin Eu jogo por skin, cara Se eu... Eu jogo por skin, tá Eu jogo por skin, tá Eu jogo NET5 Eu tô maluco skin Muito menos fácil de ver Aham Cara, eu tô... eu tô nem... Tá na foco Isso! Isso! Soldadinho! Ô, soldadinho de papel Vamos pegar esse aqui, ó Que é o bracinho Vamos lá, filha Vamos lá, soldadinho Vai, levei gente no ar Onde fica a bandeira Do outro tio Vai, soldadinho Falei reto, cara Pra atravessar a ponte Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Peter, protege a nossa vitória Vai, 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 vai Só que tu não vai conseguir chegar lá, não Vai, vai, vai Vai, vai, vai Onde você tá... Você não tá me vendo? Morreu, Note Adeus, Note Beijos Eu? Sai fora Olha, velho, olha Que lugar Tu não pega ele, velho É soldado, mano Não adianta Mata 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 É nossa vitória, cara É nossa Soldado tá acabando Ah, é, ganhou, ganhou GG, GG GG, GG Não, não, deixa eu matar aquele carinha Matei, matei, matei Matei, matei Vai, soldadinho Vai, soldadinho Vai, soldadinho Vai, vai Ganha isso aqui logo Vai, vai Eita, porra Isso, soldadinho Eita, porra Não ia te matar Isso Isso Eu não ia te matar Ah, eu tenho algumancy Ei, ei Peraí Eu não ia te matar Eu não ia te matar Tanto que eu te d�uuu hit Eu tenho muito bateu no outro Ai quando eu matei ele Cê entrou na frente Eu te dei hit também Aí cê morreu E mentira Apps Mi город E a gente vem aqui atrás seu nube. Não eu to brincando. Eita porra. Me dá cap, me dá cap... É minha cara ó, ostentação. Ah, eu já tava com a textura default mesmo. A ostentação, velho. Isso aqui é uma monelha que me mata. Esse, isso aqui é uma monelha que me mata. Isso aqui é uma monelha que me mata. Tô falando a minha velha. Merda. O que pegou? Ah, merda. Ah, era a minha capiruta. Ó, uma panda lava aqui, ó. Se eu comer capiruta aqui, minha capiruta, nada mais? Eu dropei a minha. Pode? O que andou não, vai batalhar.